Um estudo feito durante dois anos em mais de 100 países lançou um alerta mundial. Pelo menos 41 milhões de crianças menores de 5 anos estão com sobrepeso ou obesas, sendo na maioria de países de baixa ou média renda, como o Brasil. Mas quais os principais cuidados para que a criança tenha uma alimentação saudável? Veja agora na reportagem. Desde o início do ano de 2016, esta escola de passo fundo mudou as normas e passou a se preocupar com o que é vendido na cantina. A regra é clara, os alimentos devem ser saudáveis e variados, garantindo assim uma saúde melhor para os alunos. No início do ano a gente teve um edital da contratação da cantina, onde a gente buscou que a cantina oferecesse alimentos saudáveis. O suco, o sanduíche, não o parcel frito, mas o parcel assado, que a criança tenha esse oferecimento, que ela venha aqui e ela possa escolher, que ela tenha o suquinho para ela tomar do que o refri. No começo do ano elas estranharam bastante. A gente via poucos usando o suco, poucos vindo buscar um sanduíche. Eles ainda têm essa resistência. Mas aos pouquinhos a gente vai vendo essa mudança. Tem criança que não tomava e que acabou tomando, conhecendo e vai experimentando. Essa que é a questão, eles têm que experimentar. Com a nova norma, o Conrado adaptou o que é servido na cantina e percebeu de cara o estranhamento dos alunos. Primeiro foi uma restrição. Eles não aceitaram muito bem. Devagarinho eles foram cedendo ao espaço, foram experimentando. Tio, o que é isso aqui? O que é aquilo ali? A gente foi influenciando eles devagarinho. Explicando para os pais no final do dia, quando eles vêm aqui para acompanhar os filhos nas oficinas. Então a nossa ideia justamente é não só passar para a criança, que ela tem essa opção, mas também fazer o pai trabalhar junto conosco e também em sinergia com o colégio, na parte didática. Foi só o tempo de se acostumar que os alunos passaram a fazer escolhas mais saudáveis. Eu gosto de comer pastel assado de frango. Eu sempre pego um suco natural e um pão de queijo. Suco natural e pão de queijo. E na tua casa, que tipo de comida que tu come? Salada, arroz, feijão. De vez em quando eu como comida menos saudável, tipo batata frita, hambúrguer. De vez em quando mesmo. Só no Rio Grande do Sul, 36% das crianças com idade entre 5 e 9 anos estão com sobrepeso. Pela falta de assistência familiar mesmo. Pelos hábitos familiares errados dos pais que são passados para os filhos. O comer o que é mais rápido, o que apetece mais. Não pensar no que é tão saudável, mas sim o que apetece mais à família. Deixar um alimento pronto, mais fácil à disposição da criança. Por exemplo, ao invés de cortar uma fruta para a criança comer, dar um pacote de bolacha. Então, tudo isso contribui. Não é difícil para os pais organizarem, né? Desde que tenha uma regrinha em casa. Que a criança tenha que comer a frutinha do dia, que não pode pular isso. Que a criança sente a mesa com a família quando dá tempo. Às vezes não dá tempo, mas enfim, que a criança aceite e que se coloque no prato que tem na mesa. Que tenha as cinco cores que a gente considera saudáveis. Que se inclua legumes, que se inclua verduras. Que não se tome tanta água durante a refeição e deixe para tomar o líquido depois. Para os pais, oferecer uma alimentação saudável é um desafio. A Grace sempre se preocupou com o que a pequena Valentini come. Eu tento ao máximo. A Valentini sempre foi bem instruída. E eu acredito que assim, bem... Eu sempre procurei regrar bem a alimentação dela. Então, o que eu mando para ela na escola é o que ela ganha em casa. Só que assim, sempre tem, né? Alguém que oferece ou alguma coisa assim. Eu procuro deixar, também não vou proibir. Mas o que eu ofereço é sempre o mais saudável. Procuro brincar muito, que nem o brócolis. Ah, o brócolis é uma arvorezinha, né? Então, ela vai comer a árvore. O couve-flor. O couve-flor é uma florzinha. Então, assim, eu procuro brincar com as coisas para ela. A criança obesa tem um índice maior de asma. Pode entrar na puberdade mais cedo, né? O fato de ela ter o sobrepeso, altera a cartilagem de crescimento. Essa cartilagem fecha antes e dá um sinal de que a puberdade vai ser antecipada. Tem refluxo por ingerir muitos alimentos, às vezes, fora do normal, gordurosos. Então, ela acaba tendo refluxo. Tem problemas ortopédicos. Tem problemas psicológicos. Por não conseguir, às vezes, entrar num grupo por ser diferente. E ser excluído pelo fato de ser obeso. Tem vários estudos que mostram que a criança obesa, com obesidade precoce, que inicia já na fase de bebê e continua na infância, tem um risco muito grande de doença cardiovascular na vida adulta. A gente tem que oferecer o alimento e a criança tem que experimentar. E ali ela fazer a sua conclusão de que aquilo é bom. Porque, às vezes, ela desconhece. Ela está acostumada a tomar o refri e ela não sabe qual é o gosto do suco. E acaba tomando a ver que é gostoso e continua com esse hábito. A gente tem que ver que é gostoso.